Alô! Hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Eu encontrei com ela no palco do Vivo Rio, nos bastidores do Caso de Cazuza. Eu convidei ela pra estar aqui. E hoje ela tá aqui, Luciana. Hoje, muito obrigado por ter vindo aqui pra xixiar. Te acompanho há muito tempo. Sou muito fã do Cazuza, mas acabei ficando seu fã também. Há muito tempo não deve ser, porque eu tenho 85 anos. Eu tenho 48, lá desde os 13, 14, 15. Foi um bom tempo. É verdade. Olha, eu tenho uma ampuleta aqui, que ela até começou a rodar um pouco antes. E aí eu vou sempre fazer a mesma pergunta aqui nessa mesa. Como que a música chegou até ti? Porque muito antes de Cazuza, de tudo isso, você foi cantora. Eu queria que você me contasse, desde o iniciozinho. Eu costumo dizer que o Cazuza nasceu no berço esplêndido da música popular brasileira. Porque quando ele nasceu, quem carregava ele no colo, trocava a fralda. Elis Regina, Jair Rodrigues. Nossa casa era uma festa, apesar de ser um apartamentinho mínimo, lá em Panema. E a música entrou na minha vida porque o João não gostava de estudar. Então, ele não quis terminar nem o científico. Foi uma coisa. Ele estudava aqui no Colégio Santo Agostinho, não quis terminar o científico. E a minha sogra ficou louca. E ele tinha um cunhado que era dono da Copacabana Discos. Então, ela falou, bota o João para fazer alguma coisa lá, porque ele não vai à escola, mata a aula, não sei o quê. Existia ali uma coisa engraçada. Existia uma alfaiataria aqui no Leblon, na Talfo de Paiva, que chamava-se Miceli, era um alfaiate. E lá em cima tinha um giralzinho com uma porção de peças de tecido. Ele se vestia para ir para a escola, ia para lá, dormia, meio-dia chamavam ele, ele ia para casa fingindo que tinha ido estudar. Então, era um problema para a minha sogra, coitada. Ele era caçula. E aí, ela falou, José, José Miller, avô do Otávio Miller. Olha só. E aí, arranjo uma coisa para o João fazer. Então, o João foi trabalhar na Copacabana de divulgador. Aquele divulgador que ia de bonde, com um disco LP debaixo do braço, pedindo as rádios para tocar, porque era assim que funcionava. Então, eu entrei nessa... E eu comecei a namorar ele, eu tinha 15 anos, ele tinha 16. Então, foi uma coisa assim que... E eu adorava a música, sempre gostei muito. Então, quando o Cazuza nasceu, o Cazuza foi embalado ao som de Jair Rodrigues e Ligia Regina. E companhia, ele, Caetano, todo mundo. Mas você, novinha, já tinha uma relação com música? Já, sempre. Eu aprendia violão, tocava violão, gostava de cantar. Mas nunca pensei que fosse gravar um disco, né? É, eu até procurei o disco, eu quero ter o disco. Fiquei curioso, assim. Mas como que foi essa história? O Cazuza, mãe, você grava um disco e não quer lançar o disco? Ou você vai para a janela e lança, pelo menos, que não é possível. Pela janela. Você canta também, porque ele achava que eu cantava bem. E o João dizia, olha, eu vou te avisar uma coisa. O disco só faz sucesso é você trabalhar ele. Você pensa que você está gravando. Eu gravei na RCA, não foi nação livre, não. Porque senão não teria valor, né? E aí o João falou, você pensa que é só assim, você tem que trabalhar o disco, não sei o quê. Tudo bem eu trabalhar, via nas rádios, aquelas coisas todas. Aí viajar para fazer show. Aí o Guilherme Araújo falou para mim. Eu falei, eu tenho vergonha. Se eu subir num palco e ninguém bater palma ou criticarem, eu vou começar a chorar. Eu não gosto de críticas. Aí o Guilherme Araújo falou, não, vamos fazer uma coisa. Você vai fazer um show no Canecão. Eu sento você num banquinho, te amarro toda. E você, alguém toca piano e eu fico te comandando atrás dos panos, não sei o quê. Aí eu falei, João, você está louca. E vou te avisar, se você viajar pelo Brasil, eu não sou marido de cantora. Pode ir sozinha, eu não vou. Aí o Cazuza disse, sabe, então eu vou com você. Mas nisso ele estava começando a carreira dele. Foi justo na mesma época. E aí realmente estourou assim, em oito meses, o Barão Vermelho estourou. Foi uma explosão. Foi uma coisa louca. Com o Bete Balanço, teve filme. E antes eu podia nascer feliz que o Ney gravou, né? Essa história é linda, né? Nossa, o Ney foi na casa do Cazuza, ele morava aqui no Leblon. E o Ney foi na casa dele e falou, acorda pra ganhar dinheiro. E aí ele falou, o que é isso? O que é que houve? Aí o Ney falou, olha, eu vou gravar pro Dia Nascer Feliz, que eu escutei e adorei. Aí ele falou, ah, não, você não vai gravar. De jeito com a nossa música de trabalho. Você não vai gravar, grava outra. Ele falou, não quero, eu quero essa. E olha, eu vou te avisar uma coisa. Vai tocar com a minha voz e depois vocês vão na esteira e vão fazer sucesso. E foram as últimas palavras do Ney. E realmente foi o que aconteceu, né? A Rosa veio aqui, que ela trabalhou ela. Ela e o Mário, né? Foi. E que o primeiro disco não aconteceu, né? Tinham canções belíssimas no primeiro órgão, né? Muito bonito o primeiro disco. E aí depois que o Ney foi e gravou, foi todo mundo revisitar a gente do meu órgão. Foi, o Ney foi maravilhoso. E Caetano também. Caetano fez um show chamado Uns, no Canecão. E aí eu fui a convite do Mário Prioli, que era o dono do Canecão. Fomos numa mesa enorme e o Cazuza estava lá com os amigos dele, mas longe de nós. E aí quando o Caetano pegou o banquinho e o violão e começou a tocar, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta, mordido. Eu falei, João, essa música é do Cazuza. Aí, João, vou mandar te internar. Você está ficando louca. Você acha que o Caetano vai cantar a música do Cazuza em show de Canecão? Você está maluca? Não fale isso para ninguém, não. Vou rir de você. E aí eu fiquei na minha. Quando ele acabou de cantar, ele aí falou. Essa música é de um conjunto novo de rock chamado Barão Vermelho, que tem músicas lindas. E quem fez essa letra foi Cazuza, que eu conheci. Olha. E ele? Eu falei, João, agora conta uma do papagaio, que você mandou eu contar depois uma piada do papagaio, agora conta você. Não está com vergonha? E ele? Ele ficou passado, porque era o som livre que tinha lançado e ele não tinha decorado. E eu decorava tudo, sabia as letras todas, sabia tudo, né? Foi engraçado. Esse dia ele ficou passado. É porque estava ali o talento na frente, né? Mas é difícil para o pai enxergar. É verdade. Ele relutou muito antes de deixar o Barão gravar na som livre. Então ele falou, está bem. Todo mundo insistindo, Ezequiel Neves e o Guto Graçamelo insistindo, insistindo. Aí o João falou, está bem. Então só os domingos que o estúdio está fechado. E aí a gente não perde dinheiro, eles gravam no domingo. Abre o estúdio e eles gravam. E assim fizeram. Em quatro domingos seguidos eles gravaram o primeiro disco. Esse disco, ele é bruto, né? Ele é pobre. Porque ele foi gravado. É. Mas sabe que o Maurício Barro me falou que eles tentaram remixar e não ficou bom? E que eles acharam que no fim das contas o outro era mais legal. E o Cazuza eu não gostava de repetir, mas aliás eu também sou assim. Quando eu gravei, quando o meu produtor era do Duval Ferreira. E aí ele dizia, vamos te repetir só essa frase final. Eu falei, olha, se começar a repetir eu vou-me embora pra casa. Eu não suporto esse negócio. Você perde toda a emoção. E eles me contavam que o Cazuza era assim. Ele cantava de primeira. Não gostava de repetir, de corrigir nada. Que legal, né? E foi assim. Esse disco é um disco assim bem bruto, né? Ele é bruto mesmo. Eu acho que é o... Porque eles eram muito virgens, né? Naquela história toda no estúdio. O Cazuza tinha 16 anos. 16 anos. O Maurício era novo também, né? O Cazuza era o mais velho, tinha 21. Era o mais velho. Eram todos ali. O Frejá tinha 19. Eram todos crianças. E tiveram que fazer meio de supetão, né? Foi, foi. Eu sempre fui fã do rock nacional, né? Eu tenho 48, imagina. Foi essa geração numa ordem meio blitz, RPM. É. Aquelas músicas e aquelas bandas foram mudando a minha geração, né? Eu me lembro muito bem. Paralamas. Paralamas. Tudo, né? Aí os riscos iam saindo. E eu me lembro muito bem da gente se transformando mesmo como adolescente. Uma criança pra adolescente. O jeito de se vestir. Letras riquíssimas, né? Letras riquíssimas. Letras riquíssimas. Eu fico boba quando eu escuto. E eu me lembro sempre você ali... Imagina, você falou que só teve dois homens na sua vida, mas os dois são brilhantes, né? Mas você sempre existiu ali. Tive que carregar aquele peso. Você sempre existiu. Sempre. É verdade. Uma figura emblemática ali. Nunca foi a esposa, nem a mãe. Você sempre existiu. Muito antes dele adoecer. Muito antes dele explodir. E era meu filho único. Coitado, né? Eu não tive culpa que eu não consegui ter outro. Mas era meu filho único. Ele dava pra dizer, ai meu Deus do céu. Pra que que eu fui ser filho único? Eu falei, não, você não teve culpa nenhuma. Fui eu que não consegui ter mais, né? Mais um, né? Pois é. Eu também sou filho único por parte de mãe, mas por parte de pai eu tenho um irmão. Eu teria tido muitos filhos. Eu nasci pra ser mãe de muitos filhos. Mas, enfim, me deu um que vale por 20, então. Me deu bastante trabalho. Eu não dei nem pra sentir falta dos outros. E intenso, né? Nossa, mãe. Como foi pra você, assim, ser essa mulher acompanhando a trajetória brilhante do teu marido? Pra mim foi um prazer enorme, né? Prazer enorme ver ele surgir, assim, carregando o disco debaixo do braço a pedir pra tocar nas rádios, afundar a primeira gravadora brasileira. Mas como que foi? Porque você fala desse momento já, depois já é ele... Não, não. Ele trabalhava na Copacabana, né? Porque o cunhado era dono. E dali ele fazia divulgação e depois foi fazer produção de estúdio. E aí foi convidado. Quando a gente casou, ele trabalhava na Aldeon já. Ele tinha sido convidado pra trabalhar lá. Ele trabalhou em estúdio, né? Foi. Ele produziu... Eu encontrei agora no Casas de Cazuza com a Eliana Pitchman, que eu não via, sei lá, uns 40 anos que eu não via. E ele produziu a Eliana, os distos dela todos, a Elis, Erasmo Carlos. Eu assisti, inclusive, as gravações do Erasmo, sentada à beira do caminho. Eu me lembro quando ele lançou. Nossa, o Erasmo maravilhoso. E o Beco das Garrafas era, assim, uma árvore da vida pra música popular brasileira. Vocês iam lá constantemente? Sempre. A gente vivia em boate, porque ali que o jovem pegava os talentos todos, né? E se saiam... Você falou que tava sempre na noite do Rio, né? Sempre na noite. E eu não bebia. Eu passei a beber depois de velha. Eu não bebia. Ficava careta, todo mundo bebendo. Cheirando, não. Porque eu acho que nessa época, acho que ninguém cheirava. Era fumar maconha e beber. E eu não bebia até que eu comecei a gostar de vinho. Mas eu já tinha uns 40 anos. O Erasmo das Garrafas é um lugar emblemático dessa época, né? Nossa, era uma coisa. Muitos artistas ali da Vossa Nova, da MPB, surgiram ali, né? Eram quatro boates pequenininhas. Quais eram elas? A Elis era... Você sabe que eu não me lembro os nomes. Tinha a Dora Lopes, que era uma cantora bissexta, que cantava logo na primeira boate. Eu vou lembrar os nomes. E o Little Bar, o Bottles. E quando eu fui ver a Elis, ela cantando Menino das Laranjas. Foi onde você assistiu? Ela beca das garrafas? Foi no beco das garrafas. Você viu ela novinha ali, né? Novinha. E eu costurava pra fora. Então, quem costurava pra ela era eu. Ainda fazia as roupas de show e tudo. Porque a gente era duro, né? João e eu. Então, eu costurava, ganhava muito dinheiro. Porque, modesta parte, eu costurava bem. E eu ganhava bem. Então, eu costurava pra Elis, pra mulher do Roberto Menescal, a Yara. Eu costurava muito bem. E ganhava dinheiro pra ajudar nas contas, né? E aí, vocês dois ali naquela luta juntos, né? Eu costurava de um apartamento alugado, num quarto-sala na Prudente de Moraes, Ipanema. Eu fui ter o primeiro apartamento. A gente já tinha... Cazuza já tinha uns 18 anos. Foi quando a gente comprou o primeiro apartamento. Foi quando o João fundou a Sol Livre. Como foi a história do João, assim? Porque é uma trajetória meio meteórica também. Tipo a do Cazuza, né? É. A história foi assim. Ele jogava futebol num clube em São Conrado, chamado 30 por 30. E eram 30 jogadores com mais de 30 anos. Ele era o único que não tinha 30. Ele tinha 27. E então, o irmão dele jogava, todo mundo jogava. Armando Pitigliani, eles jogavam todos lá. E aí, uma vez, o João me contou que ele foi pro chuveiro tomar banho quando acabou o jogo. E o Armando Nogueira jogava também. O Armando tava tomando banho no chuveiro ao lado. E ele falou assim, o Armando... A Globo nunca pensou em fazer uma gravadora pra lançar as músicas das novelas, em vez de ficar dando pros outros ganharem dinheiro. Porque as gravadoras, cada uma colocava as suas músicas das novelas e ganhava o dinheiro. Porque tocava, botar a música em novela era sinônimo de dinheiro, né? E aí o Armando falou assim, sabe que é uma ideia engraçada essa? Por que você não põe no papel que eu vou falar com o Walter Clark? Porque o Walter era diretor-geral. E aí o João foi pra casa, passou uma semana fazendo planos e esquematizando tudo. E aí o Armando ligou e falou, olha, marquei pra você encontrar o Walter hoje. Aí ele foi. Nossa, então o Armando foi um cara fundamental na vida do João. Foi o Armando, era super amigo do João, aliás. E aí ele foi e o Walter tinha sido colega do João do colégio interno, coincidentemente, no Gramer de Juiz de Fora. E aí ele já se conhecia desde crianças e ele falou, tá bem. E não tinha nem sala pra ele. Então puseram ele num corredor lá da Globo. O livro começou assim. Depois alugavam uma casa, alugaram uma casa ali na Rua Pacheco Leão. E funcionava ali, até ter a sede lá na Rua Assunção. Que aí tinha estúdio, tinha tudo. Incrível, eu não sabia que... E é meio óbvio você parar pra pensar, né? Como é que todo mundo bota a música na novela, as novelas vendem discos, vendem shows. E aí as gravadoras vendiam a meça, né? Tanto que aí depois passaram a negociar com as gravadoras. A Som Livre com as gravadoras. E a Som Livre passou até cast também, porque não tinha. Tanto que a Som Livre depois acabou com o cast dela. É, eu acho que eu já me lembro sem cast. E foi quando o Cazuza gravou exagerado ainda na Som Livre. Porque tinha saído do Barão. Então o Barão gravou um disco e o Cazuza gravou outro. Esse momento eu pergunto pra todo mundo. Ninguém gosta muito de falar sobre isso, assim. Não é nenhuma polêmica, mas eu sempre quis entender como que aconteceu de não ter mais cast. Se foi uma decisão em comum acordo... Pois é, foi. Eu não sei porquê, mas eu sei que aí o Cazuza foi contratado pela... Pela... Poligrã. Poligrã. Que hoje é universal. É, foi assim que ele foi. Então o disco, o segundo disco dele, Solo, já foi Ideologia. Ele já foi pra... Ele tinha um primo que hoje em dia é presidente da UBC. Marcelo Castelo Branco. Eu só fui saber, quando eu pedi pro Marcelo o telefone, eu tinha anotado dela e ele tinha perdido. Aí que ele me contou que ele é da família, né? É, a avó do Marcelo era irmã do meu pai, é bem parente disso. E eu, assim, eu não sou amigo dele, não tenho intimidade. A cada vez que eu conheço ele um pouco mais, mais eu me apaixono por ele. É uma pessoa maravilhosa. Porque ele é muito generoso. O João era o grande ídolo dele nos discos, nas gravadoras. O João, todo conselho que ele precisava, ele ia lá pedir ao João. O João tinha o maior prazer em ajudar e tudo. Tanto que o João queria que ele fosse presidente da São Livre. Eu não me lembro por que que não... Quando o João se aposentou, o João queria que ele ficasse no lugar. Não sei o que que houve. O Marcelo tem sido, sem ser meu amigo, que a gente se conheceu mais proximamente agora, ele tem sido um grande amigo mesmo, assim, de... Ele vê que eu tô procurando alguém, ele vai e fala, Olha, fala com o ciclano. Não, e ele me aconselha muito que eu abri um escritório ali em Pai Nema. E ele, de vez em quando, ele vai lá tomar um café comigo e me dá conselhos. Porque eu também sou neófita nisso, né? A Fabiana, minha sobrinha, me ajuda e tudo. Mas ela também tá começando. E então, ele, de vez em quando, vai lá dar uns palpites pra gente. Ele é um menino de ouro. É um escritório com os olhos brilhando, né? Parece um garoto empolgado com o que ele tá fazendo, né? Eu fui na inauguração, ficou lindo o lugar. Ficou, né? É lindo o escritório. Muito bonito. Todo enfeitado com gravuras de desenhos do Lã. Eu acho que foi o Lã que fez caricaturista. Ele tem Cazuza. Todos os que são filiados ao BC, né? Tanto que antes dele ir pra lá, a gente era da Abramos. Aí, quando ele foi pra lá, ele me chamou. Bota o Cazuza aqui comigo aí na mesma hora. Tá, tem que estar, né? Imagina, podia deixar, né? Tá em casa ali. E ele tá fazendo um trabalho belíssimo no LBC. E eu confio muito nele, sabe? Eu acho ele um menino de ouro, maravilhoso. Eu tenho falado com muitas pessoas da indústria, né? Esse é um que é unânime. É verdade. Porque tem pessoas que foram muito importantes, mas que tem muitos amigos e inimigos, né? E é um meio, assim, meio traiçoeira, eu diria, talvez, né? É, ainda mais lá atrás, que eram menos players. E poucas pessoas. E o João teve uma época que o João acabou com o Jabá. Sabe o que era o Jabá, né? Os radialistas todos recebiam dinheiro por fora das gravadoras. E ele acabou, porque ele foi presidente da Associação Brasileira de Discos. E aí ele acabou com o Jabá. E aí ficaram com ódio dele. Depois terminou tudo em pizza. Mas foi uma coisa que ele ficava revoltado com isso, né? Vem cá, nesse momento que vocês estavam ali atrás de artistas, você acompanhando teu marido o tempo inteiro, tem momentos, assim, que você possa me contar, maravilhosos, assim, que você não vai esquecer nunca? Ou engraçados, ou mágicos, tipo ver a Elis pela primeira vez. Tem. Tipo, novos baianos. Os novos baianos chegaram no Rio, nós morávamos nesse quarto-sala e Cazuza devia ter uns sete anos, oito. E eles vieram com uma cartinha do Caetano, recomendando para o João, os novos baianos, né? Aquele disco que acabou chorar, ele foi o João que produziu. É uma coisa. E aí eles iam pra lá e o João arranjou um apartamento pra eles morarem. Virou pai deles. E o Cazuza adorava. E a gente saía muito. Teve uma noite que a gente chegou, estavam todos dormindo no chão da minha sala, porque era um apartamento de quarta-sala, né? E o Cazuza tinha aberto a geladeira e oferecido tudo que tinha na geladeira. Foi muito engraçado. E o Baby tomou banho. Aí ele falou, mas Cazuza, mas que isso? Ele falou, porque ela tinha sido presa 24 horas por causa de uma música do festival, da canção, que era, você pode fumar baseado. Baseado em que você pode fumar quase tudo. E aí foram lá chamar o João pra Polícia Federal, porque gravou essa música. Foi uma confusão da análise. E ela ficou, parece que, 24 horas presa. Presa. Na Polícia Federal, lá da Praça Mauá. Eles eram muito vanguarda, né? Muito. Era uma coisa louca. Eu fui a esse apartamento, era na Rua Maria Angélica, no Jardim Botânico. Eu morri de rir. Não tinha cama, eram umas redes. E sabe aquela música? Dona Anitta e Dona Helena. Eram as vizinhas dele, duas velhinhas, que faziam comida e levavam pra eles. Aí eu conheci Dona Anitta e Dona Helena lá. Tenho tanta história pra contar. Aquele sítio que eles moraram lá na Barra. Você frequentava? Nossa, era uma loucura. Eu imagino. Marília e Moraes com criança pequena, sabe? E o Cazuzo foi criado, sim, junto com eles. E ele já tinha esse amor pela música, sim? O Cazuzo é padrinho do Davi. Padrinho de batismo do Davi, filho do Moraes, Davi Moraes. Davi é um querido também. Ele é padrinho do filho da Sandra de Sá. Ele tem a opção de afiliados no meio. E o filho, sabe um pianista que era da banda do Cazuza? Rebouças. Rebouças. Pois é, o filho do... Esqueci o primeiro nome dele. O filho dele, Israel... João Rebouças, né? Hein? João Rebouças? João Rebouças. João Rebouças. O filho do João é afiliado de batismo do Cazuza. O Cazuza já estava muito doente até. Batizou ele. E eu honro esses afiliados dele todos. Eu sigo todo mundo. Até hoje. É, até hoje. Pois é. Você já sentia no Cazuza, assim, esse amor pelas palavras? Olha, eu fui um pouco retardada. Eu achava que ele escrevia bem e tudo, mas eu nunca pensei que fosse aquela explosão de poesia. Quando eu fiquei, até eu entender as letras demorou um pouquinho. Eu, às vezes, perguntava a ele, o que quer dizer essa frase, assim, que era além da minha imaginação. Eu tenho, eu não sei se é porque foi da nossa geração, até veio ontem um empresário chamado Marcelo Reis aqui, e ele falou uma coisa que eu não tinha pensado mesmo, né? Antes do rock nacional, quem era novinho ouvia a música dos pais, né? Claro. Porque não tinha a música da nossa geração. No Cazuza era formado em música popular brasileira. É, mas todos nós, né? Você sabe que era uma coisa louca. Ele sabia as letras. Dalva de Oliveira, ele ficava louco. Só ouvia... Foi que uma vez ele falou, a Dalva é a maior cantora do Brasil. Não, você é a maior cantora do Brasil. Eu falei, deixa eu ser mentiroso, você falou que era Dalva de Oliveira. Aí ele falou assim, mãe cantora, é diferente, eu não sou filho da Dalva de Oliveira. Não, porque quando eles chegaram, eu me lembro que, porque até hoje, eu tenho uma dificuldade de ouvir alguns compositores mais atuais, porque eles escrevem muita coisa e você tem que ler aquilo pra entender. E o Cazuza era muito direto. Direto, é verdade. Ele vinha com uma frase e definia a minha adolescência, sabe? É verdade. Tipo, nosso amor a gente inventa, vi. Aquele musical eu vi todos os dias, um ano. Fiquei louca, adorei. Porque ele sintetizava, assim, era pá, assim, né, tipo... Tudo que a gente queria falar e não conseguia botar no papel, talvez, né? E aí a gente tem composições maravilhosas, mas que... Complicam, né? Dá volta, volta, volta e juro. Você sabe que outro dia eu assisti na televisão um especial sobre o Cartola? Eu sou apaixonada por Cartola, adoro ele. E pena que o Cazuza não entra nesse especial ainda, não tinha gravado ainda aquela música. Que é linda, né? E alguém me disse, eu não me lembro mais quem foi, que o maior intérprete do Cartola, não sei, o Cartola mesmo, tinha sido o Cazuza. É, aquela versão da Vida é um Moinho. Nossa senhora. É uma coisa linda, 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 linda. Eu gravei Cartola também. Você gravou também? Entrou até numa novela. E você nunca pensou em levar isso a sério mesmo, né? Não, o presidente da RSA, que é a RSA, foi vendida, eu acho que foi pra Sony. Se não me engano foi pra Sony, porque eu gravei na RSA. Ele queria lançar, relançar, porque ele tinha as matrizes lá, ele foi lá na Viva Cazuza falar comigo, ah, não, não quero, não. Acho que não tem nada a ver, sabe? O sucesso da família é um sucesso nacional, não foi internacional porque ele não viveu esses tempos, eu não quero isso, não. Não precisa trabalhar isso, não precisa fazer imprensa, mas ter disponível, né? Não, mas isso eu não fiz nem quando eu lancei imprensa, eu fiz, mas trabalhar o disco, de cantar e fazer show, eu nunca tive coragem. Nunca teve? Nunca teve. Eu não gosto de críticas. Então, olha lá, a mulher do João Araújo querendo ser cantora, sabe essas coisas? Você não lida bem com a crítica? Não gosto, não gosto de crítica, é um defeito grave que eu tenho, mas eu não gosto. Mesmo verdadeiras, eu não gosto. Não só a ti também, ao teu filho, ao teu marido. Não, meu filho, então eu mato quem falar alguma coisa que não seja boa dele. Isso as pessoas já me conhecem, eu sou uma fera. Não, e é engraçado que quando tem uma crítica ruim, acaba sendo na imprensa que você foi lá e ficou muito brava, né? É, agora no Casas de Cazuza, o Globo foi me entrevistar e eu já comecei, ele dizia o que eu achava do meu filho, eu disse, gente, que pergunta é essa? Ele, pra mim, é o melhor, mais bonito, mais inteligente, que dançava melhor, que escrevia melhor as letras, se apresentava, tinha uma luz no palco, que a luz procurava por ele, porque tem muita gente assim, tem muito bom cantor aí, que você sobe no palco, a luz não te procura. Ele, por isso que ele teve que sair do Barão, porque o Barão era pequeno pro talento dele, apesar de todos serem maravilhosos, né? E, então, eu tava, aí eu falei, porque meu filho, enquanto eu viver, vai ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais, tudo vai ser o melhor, vai ser ele. A mulher ficou apavorada. Saiu quando? Essa mulher é louca. Mas eu ia te perguntar o que você acha do teu filho, imagina. Ah, por favor. Por favor, né? Você sabe que a minha astróloga, a Maria Eugênia... Ah, ela, ela te contou o que ela falou do Casuza? Falou. Eu vi o mapa, tá lá o mapa, né? Na parede. Ah, mas você não sabe, porque eu fui a Maria Eugênia, há muitos anos, há mais de 40. Ela era na Ipanema. Ipanema, aquela rua ali. E aí eu fui com uma comadre minha até ela, vamos lá, eu nunca tinha ido a uma astróloga. E aí ela me, eu queria saber se eu ia ter mais filhos, porque eu sempre tive mania de querer ter mais filhos, e ela disse que eu ia ter, que aliás não foi. E aí... Errou. Eu falei, ah, eu quero trazer meu filho aqui. O Casuza devia ter, acho que 18 anos, talvez. E eu queria trazer meu filho aqui. Ela falou, tá bem, então vamos marcar uma hora pra ele. E marcamos. Aí no dia, ele não quis ir lá. Ah, isso é coisa de macumba, mamãe quer me levar na macumba. Digo, meu filho é astróloga, não é macumbeira. Que isso, tá maluco? Aí ele falou, não vou, não tenho mais o que fazer do que no astrólogo. Aí ela me ligou e falou, Lucinha, vem aqui, porque eu tô impressionada com o mapa do seu filho. Eu aí fui. Ela mostra, tem uma... É uma coisa, esse menino vai ser sucesso, esse menino tem uma estrela. É uma coisa louca. Ela disse que cada vez que ela ligava a televisão e via o Casuza cantando, ela ia olhar o mapa de novo dele. Ela me mostrou, ela falou, olha só, tá claro aqui. É uma coisa, é impressionante. Ela falou que não são todos os mapas que são... Tão claros. Tão claros, né? Tá lá na parede do... Ainda bem que ela não disse que ele ia cedo, não. Porque eu ia ter um treco. Pô, mas não pode falar esse tipo de coisa, né? Mas ela deve ter visto, eu acho, não sei. Ela me mostrou e falou, olha, é uma ascensão meteórica, né? E foi mesmo, né? Foi mesmo. Imagina, dentro de casa, é engraçado, né? Pois é, e por isso que o João tinha tantas reticências. O João falou, vamos dizer o quê? Que é nepotismo, eu queria lançar meu filho. Mas ele chegou a escutar? Não, ele escutou. Porque parece que o Ezequiel é o que... Levaram uma fitinha, bem michuruca, aquela fitinha. E ele falou, tá bem, mas eu não quero lançar, deixa outra gravadora lançar. Eu não quero, o que que vão dizer? Aí o Ezequiel deu um ataque. O Guto Graçamelo também, ele tá bem. Então, vamos fazer bem barato. Só os domingos que o estúdio tá fechado, a gente abre pra eles. Eu mandava coxinha de galinha, empadinha, coisas lá pra eles comerem nos domingos. Por exemplo, em quatro domingos eles gravaram. Dava tudo pra estar num estúdio desse, vendo isso acontecer. E eu nem passei na porta, né? Porque a minha vontade era ir pra lá assistir. Mas ele deixaria entrar? Claro que não, nem na porta. Mãe, pelo amor de Deus. Quando você vier num show meu, você, por favor, fica atrás de uma pilastra, porque roqueiro não tem mãe. Pelo amor de Deus, não vai ficar cantando assim, que eu tenho vergonha. Cara, mas por que a gente tem essa vergonha, né? Ah, sei lá, porque ele queria ser o doidão, o moderno, ir com mãe do lado. Não dá pra ser doidão moderno, né? Acho que era por isso. Mas ele era moderno, mas cuidava de você também, né? Claro, lógico. Você me contou lá no Vivo Rio que ele não queria que você fosse falar com o Fred Mercury no Rock in Rio, né? Não, deixou. Até hoje eu não conheço o Fred Mercury. Porque ele não deixou. Aí eu botei o meu cachorro de Fred Mercury. Eu já tive o Neymato Grosso, que morreu já, viveu 19 anos. E agora, quando eu ganhei esse, eu botei Fred Mercury. Não quero ir na linha musical. Eu fui muito influenciado pelas letras do Cazuza, porque pra mim sempre foi muito difícil o amor por uma vida inteira, né? Seja lá o que isso seja. Quando eu era novo, era... Mas todo mundo diz que não existe. Eu acho que pra mim existiu. Pra mim existiu. Eu falo muito sobre esse amor, sobre a falta, o excesso e a falta, né? É verdade. E você, ali, teve uma relação de uma vida inteira com uma única pessoa, né? Pois é. Primeiro namorado. Impressionante. Eu namorei cinco anos, porque nós éramos duas crianças, né? Quando a gente casou eu tinha 20 anos, ele tinha 21. Ele tinha uma referência de um casal, porque eu não tive essa referência, né? Meus pais separaram antes de eu nascer. Agora não é fácil, viu? Porque é um homem bonito e que depois ficou famoso, rico. As mulheres ficavam enlouquecidas, né? Eu sofri muito, mas eu voltaria atrás e faria tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. E da onde você acha que veio essa sensação de estar sempre faltando alguma coisa afetivamente, eu digo, né? As letras falam muito sobre isso, né? Pra mim não faltou nada, sinceramente. Foi um homem que me completou, que me fez feliz, que me deu um filho maravilhoso. Não, eu falo das letras do Cazuza. Ah, das letras. Das letras. Mas o Cazuza disse que ele nunca achou o amor da vida dele. Ele achava isso. Ele nunca se completou com outra pessoa. Aliás, eu queria parar aqui um pouco o papo com a Lucinha. Eu queria dizer uma coisa muito importante pra você, que é artista. Você tem que estar no aplicativo Amazon Music for Artists. Ali você tem como acompanhar tudo em tempo real. É um aplicativo super fácil de usar, super intuitivo, que tem pra iOS, Android, desktop. Hoje a gente tem métricas. E essas métricas ajudam a gente a planejar nossa carreira, tomar as decisões certas. Não, e tem uma novidade incrível, que é a ferramenta Apresente Uma Música, aonde você vai submeter o seu novo lançamento pra que você possa entrar nas playlists, dentro da Amazon Music e nas estações. Não, e o mais bacana, sempre que você entrar em uma dessas playlists ou em uma dessas estações, você vai ser imediatamente notificado. E eu sempre digo aqui no canal que a cada novo lançamento é uma nova oportunidade que você tem de chegar até a sua base de fãs e surpreender a sua audiência. Então fica a dica, se conecte com os seus fãs, aumente a sua base e viva da sua música usando Amazon Music for Artists. O link tá aqui na descrição, é só você clicar ali e fazer sua conta por lá. Minha adolescência eu via os meus amigos namorando por anos, aí vai ficando adulto e eu nunca tive isso, né? Pois é, eu acho que não sei, sabe o que que é? O amor é uma coisa que te pede uma entrega, que nem sempre você tá preparado pra dar, claro. Então eu acho que é isso que falta pra você amar plenamente. E eu não acredito que o João tenha me amado como eu amei a ele, entendeu? Agora eu tenho certeza que ele não poderia viver sem mim. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele falou muitas vezes que as mulheres davam em cima dele, que era uma coisa louca. Imagina o meio que ele vivia, né? Com o poder que ele tinha, no entretenimento, né? Já quando ele era duro, mas era jovem, também davam em cima, era uma coisa louca. Era um homem bonito? Lindo, lindo, charmoso, inteligente, né? Tudo que eu pedi a Deus, mas tive que pagar o preço. E como que você conheceu? Como que ele te conquistou? Não, eu conheci... Primeiro dia que eu vi, eu me apaixonei. No primeiro dia? Porque eu nasci em Vassouras, uma cidade do estado do Rio. Eu só nasci lá. Minha mãe era de lá e queria que uma das filhas nascesse lá. A primeira não deu tempo. Então, eu nasci lá. E a minha mãe tinha uma casa de veraneio lá. Porque ela casou com o papai, que era carioca, e veio morar no Rio. E aí a gente passava as férias de verão lá. Os meses das férias. E o João fez caminho inverso. Ele era do Leblon. Ele nasceu aqui na rua de X Espínola, que era a casa da mãe dele, em frente a onde era o Antiquares. Ele nasceu ali, naquela casa. E então, como ele era temporão, o pai dele tinha uma doença muito grave na época, que ele morreu muito cedo, com cinquenta e poucos anos, o pai dele. E ela tinha seis filhos, todos já tinham casado, e o João era um garoto, tinha doze anos. E aí ela foi morar em Vassouras antes dele morrer, porque disseram que o clima era bom, não sei o quê. Ele tinha uma doença que nem existe mais, uma doença chamada Tabis dorsalis, uma doença de fundo sifilítico, uma coisa que hoje em dia não existe mais. E aí eles foram morar em Vassouras, porque o clima era bom, não sei o quê. E o João foi junto, que tinha doze anos, foi junto com a mãe e o pai. E aí ele morou lá uns quatro, cinco anos. A mãe dele tinha um colégio lá. Dizem até que ele só conseguiu terminar o ginásio, porque a mãe era dona da escola. E aí eu o conheci assim. Eu tinha quinze anos, ele tinha dezesseis. Conheci nos carnavais, que os carnavais de Vassouras eram famosos. Claro, ele namorava uma amiga minha, inclusive. Olha só, Lucinha, que babado, hein? Pois é. E eu fiquei na minha. Falei, nossa, mas que homem lindo. Onde é que surgiu essa coisa? Homem, imagina, dezesseis anos. E aí eu falei, gente, o que é isso? Aí essa minha amiga, ela é viva até hoje, ela falou, Lucinha, olha, eu tô namorando um cara que é a tua cara, não vou te apresentar, não. E aí, quando ela me apresentou, que eu fiquei passada, aí ela falou, não tô mais namorando ele, não. O caminho tá livre. Eu falei, imagina se eu vou pegar namorado de amiga minha, tá louca. Imagina, né? Só se ele quiser. Muito. É, e assim a gente namorou cinco anos. E você falou da questão do amor, eu vivi faltas, né? E aí eu acho que a minha identificação com o Cazuza era isso, porque eu era feliz com faltas. De uma família boa, mas que não me sentia pertencendo muito a quase nada, né? Eu não me sentia 100%... Você é filho único? Filho único. E o meu pai, como a vida não... O Cazuza tem uma música que se chama Filho Único. Sim, sim. E aquela coisa, você não pertencer ao mundo dos ricos... Eu sou filho único, os filhos únicos são seres infelizes, ele fala. Ele fala isso, né? Não, e eu li uma vez uma frase, eu sou o filho da boca do lixo na boca do luxo, né? Eu me lembro que como eu era... O meu pai era um cara bem sucedido, mas vivendo em busos, aquela coisa toda louca, e todo mundo jovem. Eu me sentia maluco com meus amigos caretas, tanto que nenhum amigo meu do colégio podia ir pra minha casa de busos. Mas ao mesmo tempo eu me sentia maluco com os caretas e careta com os... Ficou sem... Sem lugar. Até hoje, pra mim, é complicado. E aí quando você ouviu o Renato, o Renato era outra coisa, o Renato Russo. Aquilo eu amava, mas eu não me identificava. Ao mesmo tempo era de Brasília, né? Era de Brasília. O pessoal de Brasília tem outra cabeça, não tem praia. Eu encontrei no Cazuza, tipo, as minhas dores, as minhas ausências, a falta de pertencimento, porque ele não era de lugar nenhum, né? Ele tava em todos os lugares. É verdade. E eu tenho muitos amigos que eram amigos dele, e falo, cara, o Cazuza ia em qualquer lugar. Ele entrava nas casas, ia nas festas, sentava com gente na rua. Era adorado pelas mães, pelas avós, pelos mendigos. Era uma coisa bem popular. Bem popular. Então, foi ele que... Por isso que pra mim é muito emocionante, quando você tá na minha frente, que eu falo, cara, quem eu seria se a obra dele não tivesse atravessado a minha vida, né? Imagina quantas pessoas da minha geração e de outras gerações não foram influenciadas, transformadas pela obra dele, né? Eu adoro o Renato Russo. E o único que eu comparo ao Cazuza é o Renato Russo, vou ele ser franca. Mas eu acho uma diferença. O Cazuza era geneticamente alegre, e o Renato era geneticamente triste. O olhar dele, ele se dava muito comigo, porque ele morreu cinco anos depois do Cazuza, ou seis. E ele ia lá na Viva Cazuza, me levava cheque de presente. Olha que bonito isso. Ele era uma graça, mas nunca abriu dizendo que tava HIV. Isso ele nunca falou. Ele conversava, me mandava bilhetinhos. Quando ele morreu, ele me deixou até uma herança. Ele me deixou uma caixa de CDs, deve ter ali uns 100 CDs, mais ou menos. Lembra quando ele gravou um disco só de músicas italianas, que ele foi lá pra Roma, gravar? Ele comprou os discos pra consultar, e aí quando ele morreu na missa, a mãe dele chegou pra mim e falou, olha, o Renato deixou isso aqui pra você. Aí eu mandei buscar lá na casa dele, e era a caixa com os CDs em italiano, que era pra eu vender, ou então pra eu fazer uma rifa pras crianças. É, os músicos que trabalhavam com ele, que são meus amigos todos, dizendo que isso não é um assunto falado. Não, pra mim, que tinha perdido meu filho, ele podia ter se aberto, né? Ele ia lá, tanto que a primeira vez que ele foi, e eu falei, ih, ele hoje vai me contar que tá HIV. Fiquei achando. Você já achava que ele tava? Eu sabia, eu sabia porque ele tinha uma assessora de imprensa que viajou com ele pra Roma e tudo, que era minha amiga, e que me achava que ele estava. Mas ele nunca abriu. Nem pra imprensa, né? É, eu me lembro do dia que o Casuza faleceu, eu tava num show aqui no Jóquia da Legião. Foi, e ele fez uma homenagem. Primeiro ele fez uma homenagem, todo mundo chorando, foi uma afirmação, você ficou rapido até hoje. Foi no Jóquia, isso mesmo, eu me lembro desse dia. É, você falou uma coisa que é isso mesmo, o Renato era triste, né? Era, era uma coisa de genética. E o Casuza era alegre. Mas os dois se davam bem. Eles se davam bem? Se davam bem. Essa música que acabou não acontecendo, né? Imagina uma música do Casuza com o Renato, né? É, com o Lobão ele tem. Cara, o Lobão é... O Lobão é figura maravilhosa. É maravilhoso, e eles eram amigos, né? É. E eu acho que eles têm uma coisa parecida, de alguma forma, né? E quando o Lobão foi preso, não me lembro, foi por droga, qualquer coisa assim. Foi por droga. É. Ele foi lá visitar o Lobão. O Lobão falou, o único amigo que foi me visitar na prisão foi o Casuza. E eu falei, correu o risco dele também ficar lá preso, né? De ficar todo mundo preso. E ele, ai que pena, a gente ia compor a beça. Como que era esses... Porque você conheceu todo mundo novinho, né? Como que era assim? O Casuza e Lobão novinhos. O Lobão morava ali no... Morava uma época no Joque, numa casa, e Casuza tinha um carro vermelho, esporte. Esqueci o nome. Era um carro desses que todo mundo tinha. E ele foi de noite lá pra casa do Lobão, pra cantar, pra tocar violão, aquelas coisas. E ai foram assaltados. Entraram os caras, assaltaram, carregaram o carro do Casuza e o violão do Lobão. Olha só. Não posso esquecer isso. É, o Lobão, falando do dia que Casuza morreu pra ele, foi... Eles ficaram muito loucos, né? Eu imagino, eu imagino. Que era uma relação muito linda, né? Até o Júlio Barroso também, né? Exato. Também morreu de um jeito horrível, coitado. É. E esse era uma espécie de um guru pra todos eles, né? Com certeza. Ele era mais velho, inclusive. E ele tinha uma irmã, Denise, que morreu de AIDS. A irmã do Julinho. Ela era muito amiga do Casuza. Algumas pessoas me falaram que o Renato não quis tomar o AZT, né? O coquetel. Ele meio que escolheu morrer. Não dá pra saber se isso é verdade ou não. Isso eu não sei, porque eu sei que a mãe dele não ficou com ele aqui no Rio. Ele morava em Ipanema, na Nascimento Silva. Quando morreu. E o pai é que veio ficar com ele. E ficou uns meses com ele, cuidando dele. Agora, eu não soube que ele não tomou remédio. Isso nunca ninguém me falou. Não posso dizer quem falou, mas algumas pessoas já me falaram. Ele optou, ele tinha um grande amor e ficou muito abalado. E meio que deprimiu e deixou rolar. Tadinho. É, gênios, né? Dois gênios. É isso, pois é. Sabe o que é engraçado? Parece que eles morreram há pouco tempo, né? Eu não sei se é porque eles ficam tão vivos. Muito presente também na obra, né? A obra é muito presente, né? E cada um com a sua imagem, assim. Eu tenho o Casuza colado na parede. E, eventualmente, você abre uma revista, tá lá a foto e tá ali jovem, né? Com certeza. Porque eles não envelheceram, né? Quem morre jovem não envelhece, claro. Não envelhece. Aí o Todd, Ted, aquelas camisetas. É, prefiro o Todd ou o Ted. O Ted e ele tá jovem. Como é que você... Porque pra você deve ser ainda mais... É, eu não imagino como é que ele seria. Outro dia uma pessoa me mandou um desenho dele como seria mais velho, mas eu não achei que ficou bom, não. Ele ia viver muito jovem jovem. É que tem gente que envelhece bem e tem gente que não envelhece bem, né? É verdade, é isso mesmo. Mas eles ficam marcados com aquele sorriso de jovens, né? É, é verdade. E aí ficam eternizados. É que há 300 anos, porque quem morre jovem pode sobreviver ao tempo, né? Certeza. Tipo, John Lennon vai... A imagem que a gente tem, ele lindo. Mas também perde uma coisa, né? Tão boa que é viver. Que é viver, né? Eu não sei o que... Não sei. Eu tenho muita pena do meu filho. Eu tenho muita pena. Muita pena. Acho que ele não merecia. Tanta gente fez maluquice como ele fez, sabe? Eu achei que ele não merecia o que ele passou, o sofrimento, e de uma pessoa, de uma valentia, que eu nunca conheço outra pessoa tão valente de enfrentar a doença, de dar entrevista, de dizer que está doente. Puxa. E ele saia de casa? Nossa, ele comprou um carro quando estava bem doente já, um carro enorme, assim, preto, que ele chamava de caravana do delírio. Então, ele ia com enfermagem, os amigos todos iam lá para a barra, tomar sorvete, não sei o quê. Ele tinha uma vontade de viver, uma coisa assim. Nunca vi deprimido, nunca vi deprimido. E ele nunca me viu também. Isso eu botei para mim, não vou chorar nunca na frente do meu filho. E ele tinha uma paixão pelo pai, engraçado, uma pessoa tão antagônica a ele, de temperamento, de tudo. Então, ele tinha uma paixão pelo pai. E o João, aquela caretice, aquele homem careta, macho, não sei o quê, e parará com aquele filho louco, homossexual, pensa bem o quê que é. E o João era apaixonado por ele, e ele pelo João. Mas eles diziam isso? Os dois diziam isso. Era uma coisa assim, de você chorar de emoção. Se beijava, ele sentava no colo do João. Tenho fotos dele no colo do João. Meu pai é meu herói, ele sempre dizia isso. Era uma coisa linda, eu nunca vi. Porque mãe é mãe mesmo. Mãe saiu de você, você carregou nove meses. Então, mãe é mãe. Eu tinha a mesma obrigação de gostar do meu filho. mas pai é diferente, sabe? Pai é diferente. E o João, que era o antagonismo do antagonismo, meu Deus do céu. E depois escolheu uma carreira paralela do pai. Então, isso tudo, mas ele era apaixonado quando ele estava muito doente, porque o João dizia para ele, você não vai morrer porque eu não quero que você morra. Eu vou matar todas as pessoas, eu vou mover céus e terra, eu vou ficar pedindo esmola, mas você não vai morrer porque eu não vou deixar. E aí, eu até acreditava. Aí, um dia, ele ligou para a Som Livre e já estava bem ruimzinho. Ele falou, papai, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou trabalhando. Vem para casa me dizer aquelas coisas que você conta, aquelas mentiras que você fala. Vem para casa falar as mentiras. E aí, o João ia para casa e falava, fala, e o João dizia, você não vai morrer porque eu não quero que você morra. Você não vai morrer. eu vou viajar o mundo inteiro com você, sabe, eu vou fazer qualquer coisa, mas morrer você não vai, eu te garanto. Ele aí ficava animado. E até eu, durante um tempo, eu acreditei. É, a gente torceu, o Brasil torceu junto, né? Claro, lógico. E a gente acompanhou, nossa, foi uma coisa... Eu me lembro que ele estava no CTI e cantava, ideologia, eu quero uma pra viver. E aí, eu falei, Zeca, o que nós levamos a Ezequiel algumas vezes foi a bosta, para ele não ficar só com papai e mamãe, que era uma chatice, né? E aí, eu falei, Zeca, ele está cantando uma música que eu não conheço. Isso no quarto? É. Não, ele no CTI, aí o Zeca, no corredor, e o Zeca falou, aí a música nova dele, ideologia, que é o disco que vai ser, e saía uma música muito... Uma letra linda, não sei o quê, e eu me lembro dele no CTI cantando ideologia. Ele, o Zeca, o Zeca era uma história muito linda, né? O Zeca foi uma coisa boa da vida do meu filho e uma coisa ruim. Uma coisa ruim porque o Zeca era aquela bicha antiga, entendeu? Viciado em tudo, que era droga e não sei o quê. E ele disputava o Cazuza com a gente como se fosse filho dele. Teve isso? É, ele disputava. Eu tinha brigas com ele, loucas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se dava muito bem. Então, ele fez muito bem intelectualmente para o Cazuza. Ele era uma espécie de um mentor, né? Era um guru intelectual. Isso ele fez muito bem. Agora, na parte humana, não fez bem. Eu não acho que ele tenha feito bem, não. Se bem que, a gente não pode dizer, né? O Cazuza era um homem feito, ia fazer o que quisesse na vida dele. Não havia de ser Ezequiel Neves que ia... É, e não foi só na vida do Cazuza. O Maurício veio aqui, o Barros, e falou que eles estavam fazendo o arranjo do Barão, né? E que, enquanto Ezequiel não estivesse dançando assim, não estava bom. E era um parâmetro para ele, né? Com certeza, é verdade. O que eu ia dizer? Olha, se ele não tivesse a dancinha, não rolasse... E o Barão todo adorava o Zeca. Ele teve um lado positivo no Barão, né? Teve um lado muito positivo. Na carreira inteira, né? É, verdade. Na carreira inteira, um cara que estava ali... Eu acho que todo mundo... Eu tenho algumas pessoas que são fundamentais na minha vida que eu não seria quem eu sou sem elas. Com certeza. Com certeza foi isso para o Cazuza, né? Com certeza, é verdade. Vem cá, fala de coisa boa, né? Claro. Porque esse momento é tão... Marcou tanto a gente, imagina. Isso marcou a mim, imagina a ti, né? Um sofrimento danado. Como que foi esse momento, assim? Explode o álbum do Barão, o segundo álbum, né? Porque você tem o... O segundo, o terceiro é um... Foi uma explosão. É uma explosão, né? E aí o que você falou, tinham outros sucessos, mas ele tinha muita luz. Tinha. Era um negócio absurdo. Eu lembro que no Chacrinha, quando entrava, era diferente, assim. E era aquela coisa... É. E não era o popstar clássico, né? Ele tinha um estilo... Ele se vestia diferente, ele falava tudo diferente. Ele tinha uma coisa instantânea de responder as perguntas. Eu estava vendo... Passou agora na Globo, acho que foi sábado. Passou na Globo, não, no canal mais curto, sei lá, um desses canais fechados. Passou aquele programa chamado... Era em homenagem ao Cazuza. Eles fizeram com várias pessoas. E aparece ele no Chacrinha. E aí a Elke, ou a Monique Elvas, pergunta para ele, Cazuza, qual é a parte que você mais gosta da mulher? E ele, as baixas. Ele fala cada coisa, o Chacrinha ria. Mas foi muito engraçado. Eu tinha esquecido dessas maluquices. Eu baixei um áudio no YouTube, são cinco horas de falas dele, né? Uma coisa louca. Aí eu fiquei ouvindo, ele realmente... Cara, a gente está falando de anos 80, né? E ele falando de política também, era uma coisa tão centrada, tão... Sabe, era uma coisa realmente... É, tem uma frase aí... Ele perguntou, você é PT? Numa entrevista qualquer. E aí ele falou assim, eu sou PT, agora eu tenho muito medo. Eu acho que poder é alternância. E eu tenho medo, quando o PT pegar o poder, que merda que vai dar? Aí eu concordo plenamente que poder é... Ele fala isso, parece um vaticínio. Não pode ficar ali, né? Ninguém pode ficar no poder tanto tempo, né? Tem que alternar. É, tem que alternar. É verdade. Tem que alternar mesmo, assim. E ser humano se transforma com poder, né? Não é só na política. Ele tem uma coisa, por exemplo, quem foi colega dele de infância lá em Vassouras, nos carnavais e tudo, foi o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo. E o Luiz Roberto sabe todas as músicas do Cazuza, ele sabe tudo. E volta e meia ele faz um discurso e usa uma frase do Cazuza. É interessantíssimo. Eu me dou com ele até hoje e tudo. E ele é fã do Cazuza. As pessoas mais inusitadas, né? O ministro do Supremo e Cazuza. É impressionante. Ele sabe tudo. É, eu tenho uma enteada em casa e ela tá muito amiga da filha da Marisa, né? E elas estão descobrindo tudo isso. E é incrível porque estão descobrindo Beatles, não só Cazuza, mas toda essa geração, né? Dos anos 70 e 80. E o streaming, né? O mundo digital, ele deixa tudo meio que no mesmo lugar. Porque se eu começar a ouvir agora uma determinada banda nova, que se tiver a ver com os anos 80, de repente eu tô escutando Cazuza porque eu tava escutando uma outra coisa. Que era diferente quando a gente era jovem que a gente tinha que ir na loja comprar um disco, né? Então se não tocasse no rádio, não tivesse na TV e você não comprasse o disco, aquilo ia morrendo gradualmente. Essa era digital acabou com tudo isso, né? É, porque se houve lá uma playlist, de repente tava tocando Cazuza e aí você percebe que o impacto é meio parecido. Eu até fico com medo que eu falo... Porque eu acho que eu fui muito exposto a muita loucura, muito novo, sem muito controle. Minha mãe não queria, mas pra minha casa era uma confusão, né? E aí eu fico sempre... Menteada, é toda certinha, mas, cara, as letras eu tento... Ela fica e quer dizer isso aqui. Eu falo, não, pera lá. Porque falou muita coisa. Disse muita coisa, assim, na lata, né? Aquela música O Tempo Não Para, eu não conhecia. E aí, quando o Cazuza ia estrear no Canecão, ele fez o último ensaio num lugar ali, ali onde tinha uma boate, antigamente na Lagoa, que era o Drive-In, por ali, tinha um lugar que eles ensaiavam. E o Ney que dirigiu e fez a luz do show. E aí, quando ele terminou, que ele cantou O Tempo Não Para, eu falei, Ney, o que é isso? Que música é essa? De quem é essa música? E o Ney, porra, você não está reconhecendo que é do teu filho? Eu falei, não sei, eu não conheço, nunca vi ele, nunca li essa letra. E você, se você for examinar, é uma coisa louca. É louca. É. Veja o futuro repetir o passado, veja o museu de grandes novidades. Nossa, os políticos adoram. Essa música, o Gabeira era muito amigo do Cazuza também. O Cazuza é um amigo mais inusitado. O que é maravilha? Me pergunta, quem é teu ídolo na política? Eu só tive um político que eu fui fã. É o Gabeira. Ele não ganhava as coisas, mas eu votei nele sempre. quando ele saiu do PT, ele deu uma entrevista dizendo, eu estou saindo do PT porque eu estou vendo o que Cazuza dizia, veja o museu de grandes novidades. Ele se despediu do PT assim. Quando você escutou o Tempo Não Para, você não identificou ali? Nossa, eu fiquei passada. Não sabia que era dele, não percebeu. Eu não tinha acompanhado. Ele já estava doente, inclusive. É uma coisa assim, arrepiante aí. E o arranjo ficou muito bonito. Muito. Esse show. Nossa senhora. É um show que marcou a minha vida de muita gente, porque ele de branco, a luz era linda. E tem uma música também que é do Bernardo Vilhena e do Lobão, que chama-se Vida Louca da Vida. Parece que é dele. Disse o Bernardo Vilhena que ele sonhou com o Cazuza todo de branco e fez essa letra e que deu pro Lobão. A música é a cara do que ele estava passando. Muito. E abria, né? O show era uma coisa linda. Aquilo parecia que tinha sido escrito por ele. Se eu não posso te levar, quero que você me leve. Era uma coisa. Era uma coisa. E ele me contou isso. Alguém falou, ah, mentira. Porque mentira o quê? Pra que ele ia me contar essa história se não fosse verdade? Imagina. E é engraçado porque o Ney, o Ney é brilhante, né? Aí ele falou com o Cazuza, olha, para com esse negócio de ficar dando pulos, gritando, se jogando no chão, porque você é poesia. Você é letra. Você fica parado e fala, bota as suas letras pra fora. Por isso que ele fez esse show também, ele já estava doente e ele mais posicionado. E para com esse negócio de ficar pulando, cantando, pegando o microfone, jogando. porque aí cada palavra, cada melodia, ficou tudo ali claro. É verdade. E como o Barão era uma... É verdade. Às vezes você não notava o quão bonito era aquela letra, né? Porque você estava naquela coisa de vibrar junto. É, é verdade. Todo amor que eu vi nessa vida no ao vivo é uma coisa maravilhosa. Nossa. Eu, quando eu tinha a Viva Cazuzzi, eu vendia camisetas com frases. E eu pincei todas as frases. Essas camisetas, eu queria comprar uma pra tentar ver hoje com uma e não achei pra vender. Ah, porque não tem. Porque eu mandava fazer. Eu vou te mandar umas. Vocês têm que licenciar isso com a C&A, com a Renda, que agora tem tanto. Mas já copiaram na internet, eu já estou cansada de botar advogado, não adianta não. Mas é que agora essas grandes magazines estão licenciando. Eu só compro original, que eu acho que a gente tem que ter consciência, né? É, é. Ainda mais sabendo que a renda é revertida pra Sociedade Viva Cazuzzi. Porque eu não trabalho mais com crianças, mas eu atendo a 250 adultos, né? Ah, é? Dando cestas básicas, remédios. Lá no mesmo local onde eu funcionava, que é da prefeitura, eles me cederam espaço e hoje é dia. Ontem foi dia de eles vão lá buscar cesta básica. Agora eu vou fazer uma festinha de Natal pra eles, dou cestas de Natal também. A Sociedade Viva Cazuzzi foi uma forma também de você... Nossa, aquilo foi a minha tábua de salvação. De salvação, né? É. E se curar, digamos. Ao contrário das pessoas pensarem, ah, você é a tábua de salvação dessas crianças. Não, elas é que são a minha tábua de salvação, entendeu? Como que foi a criação da Sociedade Viva Cazuzzi? Eu, quando o Cazuzzi morreu, eu fui ao hospital Gafreguinli, lá na Tijuca, porque tinha um médico que eu conhecia que trabalhava lá com HIV. E aí eu fui lá, me oferecer pra trabalhar. e tinha uma enfermaria só de HIV. A enfermaria 9, do Gafre. E aí eu comecei a... Eu não tinha coragem. Depois eu comecei a entrar na enfermaria pra falar com eles. E todos eles... E aí, como é que estão as coisas? Como é que tá tudo bem? Agora está melhor porque você veio aqui. Então aí eu senti uma responsabilidade. Aí eu reformei, eu passei dois anos trabalhando lá. Reformei a enfermaria, fazia compras pra eles e tinha uma coisa que me incomodava. É que a família levava, não dava endereço, porque sabia que ia morrer e não ia mais... Gerar renda pra família, não trabalhava mais e não ia buscar mais. E isso era uma coisa que me doía, eu ficava louca com isso. Eu falei, vou fazer uma casa pra essa gente morar quando já tivesse... As famílias abandonavam. Abandonavam, porque era... Claro, ali é um hospital de gente muito pobre, né? E aquilo virava um peso pra família. E eles largavam, não iam mais lá buscar. Isso era muito duro. Você convencer uma mãe a levar seu filho doente pra casa, eu ficava louca. E aí eu falei, eu vou fazer uma casa pra esse pessoal aí morar. Um tratamento com tudo. Mas aí acontecia tanta maluquice, porque, coitados, eram pessoas de baixo nível, sabe? Tudo doido, a maioria louca, mendigos. E aí eu fui procurar umas casas que já existiam em São Paulo. Lá em São Paulo tem um padre chamado Júlio Lancelotti, que tinha uma casa pra crianças, HIV positivas. Aí eu fui visitar. E me encantei. Ele falou, minha filha, eu vou te dar um conselho. Não se mete com adulto. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E depois vai ser um videotape da tua vida. Você não vai conseguir trabalhar com adulto. faz pras crianças. E aí eu botei na cabeça o que ia fazer pras crianças. Aí fiquei 30 anos lá em Laranjeiras, naquela casa que o César Maia que me cedeu. Fiz obras. E eu sustentava a casa com o dinheiro do direito autoral do Cazuza. Mas, ultimamente, as crianças não nascem, mas é raro ter uma criança HIV positiva. Graças a Deus, né? Graças a Deus. As mães já ficaram conscientes, tratam e tudo. E então, ultimamente, eu gastava 250 mil por mês com 30 e tantos funcionários. e tinha uma criança HIV positiva. As outras eram todas soronegativas. E você acompanha essas crianças que passaram por lá? Agora, dia 17, eu estou fazendo um almoço lá numa churrascaria em Copacabana. Numa churrascaria lá em Copacabana, na Siqueira Campos. Estou fazendo um almoço para eles lá. A maioria já tem 30, 32 anos, assim. Eles estão excitadíssimos para eles. É a obra do Cazuza salvando a vida das pessoas, né? Pois é. E é tão bom a gente saber que tem chance de ter uma vacina, imagina. Pois é. Sei lá, eu acho que a cura está muito longe. Você acha que a cura está longe? Cada vez mais os remédios vão ficar mais evidentes, tanto que essas crianças todas que eu chamei para ele, crianças de 30 anos, todo mundo tem uma saúde ótima. Não pegaram nem coronavírus, nada. Nem isso, nenhum teve doente, nada. Estão todos bem de saúde, trabalhando, casaram, tiveram filhos. Isso é um avanço já, né? No tempo do Cazuza só tinha AZT, mais nada. Agora tem 26 tipos diferentes de antirretrovirais. Então, o médico, conforme seus exames, ele mistura um com o outro, então você toma um de manhã e outro de tarde. E porque o tratamento também tinha efeitos colaterais horrorosos. O AZT deixava você com a pele escura, você emagrecia, era uma coisa horrível, perdia fome. E agora as pessoas vivem vida quase normal, só é chato porque tem que tomar remédio. E aí, se tem que cuidar mais. Mas se fizer isso... Tipo diabetes, né? Você tem que ter uma vida regrada, né? É verdade. Mas eu acho que... Se você for pensar bem, eu tive câncer de mama. Não tinha ninguém na minha família com câncer. Ninguém teve câncer. Por que que eu tive, não sei, também me tratei, já tem 20 anos. E... Então você pode dizer assim, você não pode dizer eu não vou ter câncer. Você não sabe como é que você tem... O que ocasiona essa doença. E AIDS, você pode dizer eu não vou ter AIDS que você não vai ter. É só você se cuidar. Então, é a única coisa positiva se é que há alguma coisa positiva nessa doença. É, você pode decidir não ter com... Com certeza. Agora, câncer, por exemplo, já existe há mais de 100 anos e até hoje ninguém sabe como é que você tem. Mas você adquire... Eu acho que eles não querem... Tem muita gente que acredita que a indústria não quer que essas doenças acabem, né? O Cazuza falava isso da AIDS. Ele falava coisas horríveis da Igreja Católica, falava coisas horríveis. Eu dizia, meu filho, cala essa boca, pelo amor de Deus. É, a Igreja Católica realmente tem uma... Ele falou várias vezes sobre, né? Ele adorava falar... Enlouquecer as pessoas, entendeu? Falar coisas assim que as pessoas ficam assustadas. Às vezes pra chocar. Você acha que às vezes era só pra chocar. Ah, era o rei do choque. Ele adorava. É, ele me chocou várias vezes. Nossa senhora. Mas fez eu questionar várias coisas e fez eu refletir sobre várias coisas, né? E eu me lembro que é a coisa da relação com o pai. Porque a gente li isso na imprensa, né? E eu fui botar brinco. O Lucio Mauro, o filho, botou. O João Lins, botou. O Claudinho Lins, botou. Os meus amigos, o Daniel Gonzaga, botou. Eu botei também. Na farmácia Piauí. Ah, eu botei também. Vamos lá. Cheguei em casa. Não vou, não tenho filho viado. Que isso. E é muito louco, porque a minha casa era uma loucura. Chega de pessoas de todos os tipos, mas o filho, o filho não pode usar brinco. E aí eu me lembro que teve um padre, lembra de um padre Max? Claro, claro. E morreu o padre Max. O padre Max, sim, amigo da, porque ele era muito amigo do Renato Pacote. Ele era daquela igreja ali na Marquete de São Vicente. Exatamente. O padre Max foi me benzer. Eu falo que meu pai foi pioneiro na cura gay. Olha que história maluca, cara. Não, ali em casa eu não tinha isso não, porque o Cazuzo foi criado no meio de artista. Então, o João não era careta sob esse aspecto. Nesse lugar, né? Não, ele achava que você tem que ser feliz. Quem primeiro foi falar com o Cazuzo sobre isso fui eu. Você perguntou pra ele? Eu que era aquela dona de casa, esposa e mãe. Entendeu? Mas aí você olhou e falou filho, vem cá. Achei os amigos dele meio esquisitos. Ih, esse troço não tá me cheirando bem. Fui falar com o João. E o João falei, você tá louca? Você tá maluca? Deixa o garoto em paz. Deixa ele viver a vida dele. Para de se meter, não sei o quê. O Cazuzo tinha 18 anos. Aí eu cheguei pro Cazuzo e falei, isso aliás tem no musical. Falei, Cazuzo, me diz uma coisa, você é viado. Aí ele falou, mamãe, eu vou dizer uma coisa a você. Eu tenho chifre e quatro patas? Eu falei, não. Ele falou, então eu diria que eu não sou viado. Viado tem quatro patas e chifre. Então eu diria a você que eu ainda tô procurando o que eu vou querer na minha vida. Agora eu te aviso uma coisa, não se meta, porque a vida é minha e eu vou fazer o que quiser dela. Tá satisfeita com a resposta? Tá. Eu nunca mais toquei no assunto. Aí fui falar com o João, o João ficou. Aliás, só pessoas de personagem olhar de forte nessa casa, porque você também tem a personalidade de forte, né? Falei, olha, sabe por que que eu tô te perguntando isso? Porque eu acho que essa escolha nem sempre é uma coisa que faz a pessoa ser feliz. Eu queria que você fosse feliz, só isso. Porque existe muita caretice, existe muito combate, tudo isso. Ele falou assim, mamãe, mas esse problema é meu, não é seu. Vai viver sua vida com o maridinho aí que você é apaixonada? Ele falava isso? Ele falava isso pra mim, vai viver com o seu maridinho, me deixa em paz. Aliás, ele tinha muito ciúme de mim. E o Gilberto Braga era super meu amigo, meu grande amigo. E o Gilberto ligava pra mim semanalmente, diariamente, quando ele tava fazendo novela, pra comentar as coisas da novela, não sei o quê. E aí ele atendia o telefone, e disse, mamãe, seu namorado, telefone. Ele era ciumento, assim? Era o Gilberto, ciumento. Aí eu fiz aniversário dia 2 de agosto, o Gilberto me ligou. esse ano. Aí ele falou, Lucinha, sabe quem tá falando? Eu falei, eu sabia, o seu namorado. Foi a última vez que eu falei com ele. Tô ligando pra te dar um beijo de aniversário, me lembrei muito do Cazuza, dizendo que você era minha namorada. Eu falei, pois é, mal sabia ele que você era um viadão que não gostava de mulher, né? Ele, pronto, já começou a me agredir. encontrei ele muito na academia que eu fazia aqui na Estação do Corpo. Ele era uma pessoa maravilhosa, a gente se entendia, alma gêmea, super meu amigo. Talentosíssimo, né? é uma pena, né? É uma pena, foi muito cedo, foi muito cedo, sofreu, foi muito chato. Muito chato. Essa pandemia, assim, eu acho que fez todo mundo refletir sobre a questão do tempo, né? É, verdade. Você falou da coisa do caso de eu falar eu te amo pro pai, é porque eu tenho muita dificuldade de falar eu te amo, assim, falar eu te amo mesmo, a gente demonstra, a gente dá afeto, a gente, mas falar eu te amo, porque ele como ele não sabe dizer eu te amo, então meu pai é aquele que eu mando a mensagem e falo ok, eu também, é o máximo, assim, e eu acho que essa figura, nem toda casa tem essa figura desse homem, né? Ah, é verdade. Nem toda família tem, ainda mais cada vez mais, as famílias são mais diversas, mas esse pai que é uma referência que conquistou as coisas, né? O João realmente era uma figura que ele respeitava, ele comigo era uma escolha ambassana, me xingava, me xingava, vai merda, vai você, era uma coisa com o João, imagina, se ele falasse vai a merda, levava um xinga pra lá. Mesmo depois de famoso. Mesmo depois, imagina, pra nós não fazia diferença ele ser famoso ou não ser famoso, imagina. Pra nós ele mesmo, um garoto. Continua sendo mesmo um garoto, né? Pois é, é. Um garoto que ia mudar o mundo. Você acha que foi difícil por causa de lidar com essa... Não, isso eu acho que foi fácil. Foi fácil. Porque ele sempre viveu no meio de gente famosa, entendeu? Pra ele ser famoso, ou não ser, ser Caetano Veloso, ou ser Gilberto Gil, não fazia a menor diferença. Então, ele era muito amigo deles todos, desde criança. Todos viram ele nascer, então, ele tinha outro olhar sobre a fama, eu acho. E aí, quando a fama chegou pra ele, claro que ele deve ter gostado, quem não gosta, né? Quem não gosta, né? É, e não era nem pelo dinheiro, porque ele, dinheiro pra ele, ele era capaz de rasgar e jogar pela janela. Nunca vi uma pessoa tão desligada pra dinheiro. Você falou que ele abriu a geladeira e deu tudo pra todo mundo, sempre foi assim, né? Tudo, ele era mão aberta. O Zeca morava num apartamento, porque o Zeca morreu 20 anos depois do Cazuza, no dia que o Cazuza morreu, o mesmo dia. E aí, quando o Zeca ia ser despejado do apartamento que morava, ali naquela, em frente ao morro do Pavão, Pavãozinho, um prédiozinho, até bom apartamento. E aí, ele chegou em casa um dia e falou, mãe, eu tenho 50 mil dólares? Eu falei, por quê? Ele falou assim, então faz o favor pra mim. Eu falei, tem. Aí ele falou assim, então faz o favor pra mim, compra o apartamento que o Zeca mora, que o Zeca não tem onde cair vivo, quanto mais cair morto, daqui a pouco vão despejar ele, compra aquele apartamento. Ele não tinha muita noção do que ele tinha de dinheiro. Ele nem sabia o que eram 50 mil dólares, ele inventou, eu acho, um número na cabeça dele, aí ele comprou o apartamento sem conhecer o apartamento. Comprou e eu vendi quando o Zeca morreu. O Zeca morou lá 20 anos. E morreu no mesmo dia, né? No mesmo dia, 20 anos depois. Você acredita em alguma coincidência espiritual, assim? Não, eu acho que se fosse coincidência espiritual, o pai dele teria morrido no mesmo dia que ele. Então, Ezequiel não era pai dele, era amigo e tudo, mas não tinha, não acredito nisso, não. É porque eu sou um cara muito cético. É, né? Mas com momentos de recaída. Eu virei cética depois de velha. Você não era? Não. Eu era uma romântica, eu não sou mais, realmente eu nem quero ser. Acho que o romantismo não cabe mais na minha vida. Mas eu penso assim, meu Deus, eu penso ultimamente, o que é a morte, afinal de contas? porque, sabe, por exemplo, Cazuza deixou um acervo, deixou a música, deixou isso, deixou aquilo, tudo bem, o João deixou a som livre, mas o João, por exemplo, morreu há oito anos, vai fazer agora terça-feira oito anos. Aí, sabe, a pessoa some da tua vida, as roupas saem do armário, sabe? Então, eu fico pensando, gente, para onde é que a gente vai? Eu não acredito que haja outra vida, ninguém voltou para contar também, não sei se é outra vida. Essa é uma coisa que tem, acho que é porque eu tenho oitenta e cinco anos, eu fico pensando, será que é outra vida? Se fosse, alguém tinha voltado para me contar, ou meu filho, ou minha marido terem voltado para me contar. E eu sonhei muito com Cazuza, agora estou sonhando mais com o João do que com o Cazuza, mas eu acho que se tivesse outra vida, eles teriam me buscado ou me contado. Eu acho a morte uma coisa tão patética, entendeu? Sabe, você fica pensando, meu Deus, o João, ele fez tanta coisa, ele morreu, fodeu, literalmente. isso me deixa meio intrigada. E esse talvez seja o pensamento que muito novinho eu já pensava, a sensação de acabou, acabou para sempre, para a eternidade. Exato, isso é uma coisa que me deixa... Isso mexe muito comigo, eu fiquei anos sem ter essa sensação. Cazuza toca nas rádios, aparece na televisão, mas o João, aquele homem tão importante, pá, foi uma coisa realmente que até hoje eu fico pensando. É porque o Cazuza está vivo, O Cazuza continua vivo no coração das pessoas, dos brasileiros, das pessoas que eram fãs, eu falo o nome dele o dia inteiro, entendeu? E o João fiquei pensando, meu Deus, sabe, o que será tem depois? Também não quero saber tão cedo. Eu acho, a sensação que eu tenho, eu não sei também se a gente vai ficando mais velha, eu estou com um filhinho de seis meses, aí você não quer morrer mesmo, Com certeza. Você fala assim, nossa, eu quero verificar. Não, a gente quando é jovem não pensa, a gente não pensa, imagina. Mas eu tenho pensado sobre isso, porque o meu filho, me falavam isso, quando você tiver filho, você vai ter mais medo de morrer. E aí agora que eu tenho um bebezinho ali, eu olho e falo, cara, vou voltar para a minha saúde, focar no meu descanso. Agora, eu hoje li uma matéria no Globo falando sobre as doenças cardíacas, uma página inteira, Globo Saúde, e eu tenho problemas de coração, eu tenho 14 estentes. Pessoas que perderam filhos são muito mais sujeitas a problemas cardíacas do que outras. É mesmo? É, está lá. Pô, mas você está ótima, né, Lucinha? Eu sei, mas você 14 estentes não é brincadeira, né? Não, eu estou exagerada. Não, mas você está bem, você está com as pessoas e olha, você tem vitalidade, sabe? A cabeça está funcionando, você está linda, assim. Não quero ficar maluca, não quero ficar com esclerose, como se falava antigamente, hoje em dia é Alzheimer. Deus me livre, eu vou morrer. É a coisa que eu tenho medo que aconteça com as pessoas que eu mais amo, né? É viajar, isso é que eu conto. O João tem uma irmã, a única irmã que viajou. Eu sempre, a Fabiana que tinha, o que é isso? Eu digo, minha filha, desligar, ela viajou. Não, isso é engraçado, você falou que talvez você gostaria de ter recebido alguma mensagem, no caso existisse outro plano, né? Se existisse, eles já teriam me mandado mensagens, eu tenho certeza. Você não chegou a procurar, tipo, Chico Xavier, por exemplo? Chico Xavier já tinha morrido quando o Cazuza morreu, se não me engano. Eu acho que não. Acho que sim. Não? Não me lembro. Eu sei que o Serginho... Sim, caramba, agora eu fiquei na dúvida. É, eu não me lembro, eu me lembro que a mulher do João Rebouças, mãe desse afilhado do Cazuza, morreu, ele tinha, um garotinho, tinha dois, três meses, ela teve um câncer no cérebro, qualquer coisa, e ela foi ao Chico Xavier. Mas ela morreu bem antes do Cazuza, uns dois anos. É porque talvez ele seja o cara, sim, eu acho que eu... Não, mas você sabe que... Confiava, a sensação é que aquilo é de verdade, né? O Serginho, amigo do Cazuza, o Serginho Maciel, me levou a um centro espírita, há uns, talvez, dez anos atrás. O João ainda era vivo, o João não podia saber que o João tinha horror a isso. Aí eu fui com o Serginho, lá no Jardim Botânico. Mas eu sou muito cética, então, as pessoas falavam, primeiro, as pessoas me conheciam. E segundo, Cazuza, na minha memória, se você é a mãe do Cazuza, eu não sento espírita para saber onde é que estava o meu filho, a mulher dizer você é a mãe do Cazuza. Fica tendencioso, né? Eu não acreditei, sabe? Eu acredito mais na Maria Eugênia, que aqui foco científica. Mas ela é absurda. Ela é uma coisa louca. E é uma senhora sábia, né? Um espetáculo. Eu tenho até medo de voltar. Eu não vou, eu fui duas vezes só. É? Na vida inteira só foi duas vezes? Duas vezes. Ela falou para mim uma vez, e ninguém gosta de escutar isso, olha, não vai ser agora. Você ainda tem um longo percurso. Quer ouvir um negócio desse? Ninguém quer, né? A gente quer sempre ouvir o que vai acontecer, né? É, é. Mas ela fala mesmo, assim, olha, você tem, vai acontecer isso, isso, mas tem um longo percurso a ser percorrido. Aí você fica xoxo, né? Eu qualquer dia vou lá nela. Vai? É. Vai sim. Não sei se ela me dá uma cópia do mapa. Quem fez um mapa do Cazuza muito bom também foi o marido da Rita Lee. O Roberto Carvalho? Roberto Carvalho. Ele é astrólogo, né? Ele é astrólogo. Roberto Carvalho. Quando nós estávamos em São Paulo, que o Cazuza, eu fiz tudo que era tratamento, sangue de cavalo, injeção de sangue, eu fui para São Paulo, para o tal médico que fazia isso, e a gente ficou seis meses em São Paulo. E o Roberto ia muito lá falar com o Cazuza, ele ia lá conversar e tudo, e aí ele fez o mapa. Do Cazuza também. E você chegou a comparar o da Maria Eugênia com dele? Não, porque o da Maria Eugênia não tem irmãos. Eu dei para o Cazuza, ele não sabe onde tinha posto. Pois é, mas ela deve ter a cópia. Eu vou ver se ela me dá uma cópia. Você sabe que essa história do centro espírita, eu fiz teatro, né? Eu detesto o péssimo... Eu acho que o péssimo ator é muito constrangedor. E sempre que eu vou num centro espírita, a sensação que eu tenho é que são péssimos atores, entendeu? Eu sou cedo, eu fico observando. Eu também fico olhando. Você fica assim, eu fico olhando a mão, gente, será que, sabe? O Serginho acredita, faz tudo. Eu fico assim, eu sou... Eu fico morrendo de vergonha. Desconfiadíssimo. Eu fico desconfiado. É, eu sou desconfiadíssimo. E eu perdi um grande amigo que é o filho do Erasmo, o Gugu, né? Que era o Alexandre, que é o do meio. Tem o Gil, que era filho da Narinha, o Léo, que é o mais novo. É, eu vi todos eles nascerem. É, eu era o meu melhor amigo, né? Ele morreu de quê? E aí, quando eu fui no centro espírita, acidente de moto. Uma bobagem. Ai, que horror. Uma bobagem. Saindo da casa do Erasmo pra casa dele. E aí, eu fui no centro espírita pra tentar falar com ele. Ele era filho do Erasmo também? É, o Gil é filho da Narinha. Ela já casou, já tinha um filho. O Gil. É. Que era do Blues Etílicos. Ah, é. Que eu tenho 48 e ele deve ter 60. Me lembro muito dela. É, e aí tinha o Léo, que é o mais novo, que cuida de direito autoral, da família toda. E o Gugu, que era cantor, que era esse meu amigo. E eu tive uma depressão profunda e eu fui muito ao centro espírita. Assim, minha mãe fez questão aqui no Rita de Cássica, aqui do lado, né? E eu sempre ficava assim, quando você vai praquelas salas de cura, eu falava assim, cara, Gugu, porque aconteceu uma coisa muito louca que um cara que trabalhava na minha casa, que era o Lula, que tinha HIV a vida inteira, tratou no SUS, nunca teve nada, bem aquilo que você falou. E ele era muito religioso, muito espiritualizado. E um dia, do nada, do nada, ele virou pra mim, ó, tira aquele menino que tá te incomodando. Eu falei, que menino, Lula? Eu não sabia, ele não me conhecia, ele não conheceu. Aquele menino lá que teve banda com você, filho do Erasmo Carlos, ele tá te incomodando. Aquilo me deu um negócio, eu tava com muita depressão mesmo, tratando, eu fui no centro espírita. E ela falou, vai no centro espírita, tenta se libertar disso. Porque o cara falar isso, essas coisas existem, né? Claro. É um insight, sabe-se lá como que aquilo veio. E eu fiquei preocupado, eu falei, pô, será que se existe esse outro plano, e se ele tá tentando falar como isso, é que tem alguma coisa aprisionada ali, porque a gente morreu brigado. E aí eu ia no centro espírita igual a você, assim. Não, eu ficava. Eu ficava tentando achar um sinal que eu acreditasse. Esse é uma casa antiga ali, na Lopes Quintas. E aí a gente chega, tem umas cadeiras assim, você senta pra esperar a sua vez. E era uma mesa branca, toda forrada, e com aqueles caras todos ali, assim. Pra começar, quando me viram, me passaram na frente dos outros, eu já fiquei meio assim. Falei, ai, meu Deus do céu, já me conheceram. Aí já viram atender. É, aí falaram, ah, seu filho, aquelas coisas, né? E eu falei, ai, Serginho, como é que você acredita? Não, você vai voltar vezes aqui, outras vezes aqui, você vai acreditar. Eu falei, ah, nunca mais, não quero mais vir. Eu fiquei tão desconfiada de todo mundo. Seria que ir num lugar de anônima. Pois é. Prender um cabelo, botar um óculos. E aí começa lá, eu não acredito. O João era religioso, ele acreditava em Deus, mas ele era cético. Se ele soubesse que eu tinha ido a um centro espírita, ele me matava. Ele ficava maluco. O Cazuza adorava. Tudo. Jogava pipoca, não sei aonde. E eu também, eu tive esses momentos de busca, né? Ia com aqueles amigos dele, não sei aonde. Ia pra Bahia, tudo que era pai de santo. Ia em tudo? Tudo. Mãe menininha, tudo, ele ia a tudo. Eu me lembro quando eu vi ele de branco, eu achava que tinha alguma coisa a ver com... Não, não, isso não tinha, não. Isso foi, ele foi vestido por uma loja qualquer na época. Não tinha nada a ver. Nada a ver? Não. O Ney talvez tenha dado palpite assim, viste-se de branco, talvez tenha sido isso. É, porque aquela cena, né? Nossa, parecia um anjo, né? Parecia um anjo, né? E a luz do Ney, nossa senhora, que coisa linda. É verdade. Aliás, o Ney, né, cara, é muito generoso sempre, porque ele fez isso com o Cazuza, mas ele fez com muitos artistas ao longo da vida dele, né? O Ney é uma pessoa muito boa. Agora ele me apresentou um rapaz, Almério, que gravou um disco só de músicas do Cazuza. E você gostou? Eu não escutei ainda. Ele lançou agora num jantar, mas me convidaram muito em cima da hora, eu não pude ir. E diz o Ney que tá muito bonito, foi o Ney que dirigiu. Como que foi tua relação com o Ney, assim, ao longo da vida? Ah, nós somos muito amigos. Eu tenho muita cerimônia, porque o Ney é uma pessoa muito cerimoniosa, né? E eu sou o avesso da cerimônia. Então, de vez em quando, eu fico meio assim, porque ele me telefona, eu fico sem graça. Ele fala, Lucinha, aí peça meia hora, ele fala, é o Ney. Aí eu já fico nervosa, eu falo, é o Ney, você quer? Eu estou te ligando, porque eu estou lançando um rapaz que vai gravar músicas do Cazuza. Eu falo, você quer que eu ajude na seleção? Ele falou, não, muito obrigada, você não precisa se meter. Você morre de rir. Ele me dá que eu dar fora. Ele te dá? Dá, eu dou também nele. Ele grava aqui direto, ele é muito elegante. Ele é uma pessoa, eu acho que é das pessoas mais retas de caráter que eu já conheci. Realmente, ele foi um amigo para o Cazuza, ele sempre diz quando ele dá entrevista, ele diz que o amor durou três meses, mas que a amizade ficou para sempre. E era mesmo. Cazuza é doente, ele pegava o Cazuza e levava para o sítio dele lá em Miniterói, sabe? Ele foi um amigo presente. É o Raimundo Fagner falar isso também. Ele é. Porque era das pessoas que estavam do lado do Cazuza que eram do bem, queriam o bem. O Fagner foi outro, foi muito legal com o Cazuza que eles moravam no mesmo prédio. No mesmo prédio, e ele era de um carinho com o Cazuza, ele tinha visto nascer. Ele foi que ia lá e expulsava todo mundo. É isso mesmo. Eu gosto muito do Fagner. Ele tem um carinho, ele sempre fala dessas histórias porque era o mesmo prédio, no fim ele não estava mais ali, né? Não, ele morreu na minha casa. Na tua casa, né? Ele queria morar sozinho mas não dava para morar. Ele foi que você ligava para ele e falava, vai lá que o bicho está pegando. Você falava, né? Não diz que seria eu. O Cazuza me dava um esporro, né? Ele ia lá e o Raimundo é brabo, né? É. Ele é engraçado, é fofo, mas quando ele está bravo, ele é brabo. Eu sou muito agradecida porque ele foi muito bom para o Cazuza durante a doença. Não, e aquele prédio morava Zé Ramalho, Elba, Raimundo e Cazuza, né? Que quadro. Que prédio. Nossa Senhora. Não, e ali na esquina com um monte de bar, né? Aquela Guanabara. A única vez que eu vi, eu vi o Cazuza duas vezes na minha frente, assim, no Misto Quente, aquele projeto que tinha no... Foi lá na São Conrado, né? No São Conrado, que foi a única vez que eu vi o Tim Maia, assim, e vi o Cazuza. E uma vez na Guanabara, passando. Mas eu era muito mais novo porque ele estaria com quantos anos hoje? 63. Eu estou com 48, é uma diferença. Nessa época fazia uma diferença enorme. Enorme, porque eu ia ali e via eles adultos, né? O Tim tomava conta do Cazuza, é tão engraçado. Aliás, muitas pessoas dizem que o Tim era muito louco, mas ele cuidava dos amigos, né? Ó, pô, não vai fazer isso, não. O Cazuza foi pro João. Então é verdade isso? É, ele falou assim, como é que ele... Ele chamava ele, você é um traidor, não sei o quê, porque o Cazuza já estava doente, parece que ele viu o Cazuza fazendo alguma coisa, e aí nós estávamos no People. Lembra? Lembra, People não, eu fui muito com meu pai lá. e aí ele chamou o João, o Tim chamou o João, não canta, falou, olha, vai lá no camarim e dá um expor no teu filho, hein? Ih, o Cazuza ficou louco, vou te matar, Tim, você vai ver. É, muita gente diz isso, que ele cuidava, ele era maluco, mas ia lá e falava, oh, não vai, não vai. É verdade, é isso mesmo. uma vez eu fui a um show do Tim no Canecão, e aí o Cazuza já tinha morrido, e eu estava sentada e ele cantava, vale tudo, a mãe do Cazuza, parava um pouco, mãe do Cazuza, tudo bem? Mãe do Cazuza? Mãe do Cazuza, tudo bem? Vale o que vier, não vale, dança homem com homem, mãe do Cazuza, olha aqui, aí do lado é minha irmã, fulana, levanta, vai falar com a mãe do Cazuza, ele passou a música inteira dando recados, Marcelo, Marcelo, meu filho, Lucinha, olha aqui, vai falar com a mãe do Cazuza. Isso, o Canecão lotado. O Canecão assim, ele conversando, largava o microfone, olha, foi uma coisa, ele era uma coisa. É, esse cara era maravilhoso, né? maravilhoso, né? O mundo está precisando dos caras assim, não está? É verdade, Eu olho assim, a cena, eu falo, cara, eu fico louco para que apareçam novos talentos incríveis, sabe? Eu não, enquanto eu viver, eu não quero que apareça ninguém, quero só que meu filho brilhe. fica aparecendo muito talento novo aí, vai empanar o brilho do meu filho, eu não quero. Vem cá, aquele dia lá no nosso papo breve, você soltou uma bomba que eu, de repente saiu na imprensa, você falando uma bomba boa, né? Que tinham letras inéditas. Tem. E eu não sei quem foi da imprensa que viu o vídeo e falou, ah, a Lucinha diz que tem, tem mesmo. Temos, e algumas já foram até musicadas, que a minha pretensão era fazer um disco só com as inéditas, com parceiros novos. O Gil está com uma para musicar, Caetano também, porque essa ideia surgiu da Paula Lavine. E quem já fez foi o Xande de Pilares, já fez, já gravou, está guardado. Está lindo? Está lindo. E Jorge Israel já fez duas. O Jorge era um grande parceiro dele, né? Era amigo dele, tudo gostoso também do Jorge. E ele fez Brasil junto com o Cazuza também, ele e o Nilo Romero. Essa tem também, Cada Aeroporto é um nome num papel. Ah, é Solidão que Nada. É a minha música predileta. Espera aí, será que eu estou confundindo? Cada Aeroporto é um nome num papel. Quem gravou primeiro foi o Quijabelha. Sim. Solidão que Nada. Essa música ele fez para o Nilo Romero, que era muito namorador. Então, o Nilo, cada aeroporto que eles paravam, tinha um papel com o nome de mulher para ele ir lá, estar com a tal da mulher. Então, ele dizia, o mesmo rosto, não, o novo rosto atrás do mesmo véu. Essa música é linda, né? É, é linda. É linda. Essa música é muito linda, porque ontem veio aqui, quem foi que veio aqui? Falou o Maurício, o Maurício. Barros. É, e ele falou da parceria, os grandes parceiros do Cazuza, né? E a forma como eles compunham, que mandavam. 50% da produção dele foi com o Frejá. É, os nossos John Lennon e Paul McCartney, para mim, assim, que parece ser uma gêmea ali, né? É verdade, ele adorava o Frejá, era super amigo, o Frejá também gostava muito dele. E o Frejá é um... E eu dava exemplos, você vê o Frejá é um rapaz direito, você é um maluco fumando maconha, não sei o que. Você falava isso pra ele? Eu falava, porra, ele se mira no Frejá, que é um rapaz normal. Rapaz normal? Você não conhece o Frejá, mamãe, para de ficar protegendo ele, que você não conhece. Eu falei pra minha mãe que você ia estar aqui, e ela tem adoração por você, e a gente tem uma relação muito assim, de... E é louco, porque é amor, amor puro, né? Claro, é verdade, por isso que o meu relacionamento com o Cazuza era muito esculachado. E com o João era de respeito, era de pai pra filho. O amor era o mesmo, agora o meu era muito esculachado. Ele me mandava ir àquela parte, aquelas coisas, entendeu? Mas é amor, né? O João ficava horrorizado quando eu via isso. Nossa, ele ficava horrorizado. Que eu não me impunha, que eu não impunha respeito, não sei o que. Pô, eu amei, 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 amei. Aliás, eu queria agradecer a Amazon Music por estar apoiando esse canal, por estar permitindo, que eu continue democratizando informação, levando informação pra cada cantinho desse nosso país. Isso não seria possível se eu não tivesse vocês com a gente. Lucinha, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a eu, querido. De verdade. Obrigada a eu. Tem tantas entrevistas suas por aí, eu queria trocar essa ideia, não sei se você curtiu. Claro que sim, para a gente poder discutir. Quando o assunto interessa, eu tenho que mandar parar. Obrigado mesmo, viu? Nada, obrigada a eu. Bom, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí